Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e até onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Fique sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e até onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e até onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e até onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Tomara que ele 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 te leve pra viajar Lá de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Caso é meu relógio Tá colocando as horas pra te ter aqui comigo Lá de volta meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo bem na sua cara Pra tocar no paletão Essa aqui é sofrência, essa é sofrência É geão bacana, rojando gostosinho Abração minhas fojas de caminhões É geão bacana Você veio inteiro Veio como um dia Livre como o vento Uma tarde fria Um olhar brilhante Um brilho de diamante Um coração quente Feito um vento a valer Varreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei E perdi na mente Por você Agora sou Bem mais que ser Um ser amor A rocha, a rocha Amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir o sentimento É ser capaz De amar Simplesmente 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 Eu Eu Me apaixonei Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar 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 Alguém É deixar fluir o sentimento É ser capaz De ser capaz Amar Amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar 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 Não mais se sentir leve É sentir a emoção Amar 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 A rocha, a rocha Amar Amar Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Vendesse um milhão de nós e me mandou embora E falou que ia doer mais que um dia Sarah Não me vejo sem você, o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Vendesse um milhão de nós e me mandou embora E falou que ia doer mais que um dia Sarah Não me vejo sem você, o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta o mundo desabou Quem disse que homem não chora, muito se enganou Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Se a maioria é tão forte eu vou falar por mim Homem chora sim 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 Meu parceiro Pedro do Grape Homem chora sim 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 Somos dois tristes, que nunca serão felizes Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua, e a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua, e a gente só briga, 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 briga A mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Homem sai do mundo, vou ser empurrada com a cara fechada Tinha um casal do meu lado, curtindo de voar Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes, que nunca serão felizes Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua, e a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio, quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beijar de língua, e a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, seja de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já ter Pra ter e ver todo mundo feliz, menos ser É Jean Bacana Meu parceiro Jones Pachante, aquele abração Alô Júnior, Major Celulares É verdade, eu tô com a sensação Tchau, machado Sei quem tá no começo, sei quem quer conduzir o tempo Deixa eu viver isso aqui De qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar com você Sem comparação Cê chega perto e arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso gato sem nome Arroja, arroja Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar, não vira problema Ai, 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 ai Com você namoro, você rouba a cena Qualquer beijo pouco, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem esse indivíduo, não faz diferença Sem comparação Cê chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso gato sem nome Arroja, arroja Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar, amor, vira poema Ai, 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 ai Com você namoro, você rouba a cena Qualquer beijo pouco, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar, amor, vira poema Ai, 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 ai Com você namoro, você rouba a cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento, não tem diferença É, ai, 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 ai É geração bacana, é pra sofrer Quando tiver um tempo, dá um tempo pra escutar Esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar duvidar em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente, que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dele Não viva a voz Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando A culpa não é minha, é dessa garrafa Não adivinha o branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio Não adivinha o branco que tá na minha frente Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you E nessa relação Eu sei que ninguém tá amando Eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando A rocha A rocha TBT do Bacana 3.0 pra tomar cachaça A rocha, rocha Sofrência É Jean Bacana Céu está fechado, escuro me parece, vai chover no meu jardim Depois que você me deixou, nunca mais choviu em mim Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Por favor Vamos esquecer todas as noites que a gente se amava sem pensar Tinha luz, fazia frio e a chuva nos molhava Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Leva no meu peito, as lembranças que me batem Chove, chuva, chove, vem lavar nessa saudade Eu apostei demais, sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou whisky Pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo, uma pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu e não chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Que isso é mentiroteio Surdo e bom caro teio Você tá no peito sem saída Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz, cerveja ou whisky Pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo, uma pessoa errada Cantar, cantar, cantar Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu e não chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida E cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá no peito, sem saída Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida E cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá no peito, sem saída Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outra boca na minha noitada Pro meu celular me dá Uma notificação sua de madrugada Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Sucesso HC Pra tocar o paredão Magnata gravações Agora é o esbacana gravações Com a instância Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim, que já me esqueceu Coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outra boca na minha noitada Pro meu celular me dá Uma notificação sua de madrugada Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Já imaginou se passar Esse ar do teu chorando Quero indo voltar pra mim E não aguenta mais em outra me beijando Rocha, 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 rocha Chama Pra bater no paredão Nação Torre GS Torre Gela, goela Turma dos internos É Jean bacana, meu patrão Rocha Arrocha, rocha, rocha Quarto meio escuro A janela aberta Porta encostada A luz tá tão bela Eu tô aqui Sentindo a falta de você Já vi todos os filmes Vi todos os livros E tô esperando a próxima novela Eu tô aqui Sentindo a falta de você Em qualquer lugar que eu vou Onde você está Eu estou O meu pensamento te segue A minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa A fé em abrir Os 40 graus ou um pouco mais Eu quero só você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Seja bacana pra sofrer Pra se apaixonar Rocha, rocha, rocha Qualquer lugar que eu vou Onde você está Eu estou O meu pensamento te segue A minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre Os 40 graus ou um pouco mais Eu quero só você Eu amo só você E o resto O meu pensamento te segue O meu pensamento te segue A minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa O meu pensamento te segue 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 Cara de pó me perguntou se Ele era seu amigo ou seu namorado Ele te beijou na minha frente E você deixou E é Deus eu tô doente Falando baixinho no seu pé do ouvido Depois me olhou só pra mexer comigo O meu mal foi te amar de mar Meu defeito é te querer demais Ele te beijou na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho no seu pé do ouvido Depois me olhou só pra mexer comigo Porque você me enganou Tem que meter-se em paz assim, viu? Pra sofrer Chama bacana Arrocha, arrocha Foi passando o Júnior pra Jó Se tá do lado da gravação Falando feita o coça abusado Não teve como esconder Quando ele veio Quando ele veio sem tudo o teu lado Cara de pó me perguntou se Eu era seu amigo ou seu namorado Ele te beijou na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho no seu pé do ouvido Depois me olhou Depois me olhou só pra mexer comigo E ele te beijou na minha frente E você deixou Meu Deus eu tô doente Falando baixinho no seu pé do ouvido Depois me olhou só pra mexer comigo O meu mal foi te amar demais Meu defeito é te querer demais Canção pra machucar os corações O repertório pra sofrer e pra beber É aqui, viu? Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Meu parceiro é o convicente autoelétrica Mais um fim de semana Os bares lotados Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Eu tenho aqui na minha frente Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso te beijar Teu olhar Teu olhar Mas já saquei Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Vem no meu olhar E aí? Só preciso de um olhar Uma coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Teu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim Mais uma canção E aí? E aí? Fiquei feliz E aí? Percebi E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É hoje que eu vou sair Pra beber E esquecer toda tristeza No meu peito A mulher pegou comigo Me deixou Hoje eu estou sozinho Sem nenhum amor Vou sair Me a juntar com alguns amigos Vou beber pra esquecer Vou me divertir Vou me divertir Me sabe Encontre alguém Que goste de mim Vou me divertir Me saiba E saiba Vou me divertir Me a juntar com alguns amigos Vou beber Pra esquecer Vou me divertir Me sabe encontrar alguém Que diga assim de mim Que eu possa me envolver Vem parar com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as palavras Mas altera a voz e o outro tá onde que eu faz Pensei que um dia um dia machuca a gente Tem uma porada de gente te botando briga Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tô no aplicado com essas falsas intrigas Vem parar e pensar direito Pra quem brigar, amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra quem brigar, amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente se confunda Sucesso é um toque 10 do repertório do Bacana, hein? A rocha, a rocha, meu chover Abração a todos os campeoneiros do Brasil Bora ver! E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga, o outro faz as palavras Quando um briga, o outro faz as palavras de combate Eu sei que um dia um dia machuca a gente Tem uma porada de gente te botando briga Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tô no aplicado com essas falsas intrigas Para ir pensar direito Pra quem brigar, amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito Pra quem brigar, amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para ir pensar direito Pra quem brigar, amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Abração especial a todos os caminhoteiros do Brasil Arrocha Vem parceiro lá na perda e socorro aqui na abração Pra bater no palidão, véi Arrocha, arrocha Eu já tive alguns apores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que era pra vida Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram com qualidade Mas nem o fim do eu igual Ao final desse quase Arrocha, arrocha Por esse quase, quase morri de saudade Quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Eu já perdi alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que era pra vida Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram só comodidade Mas nem o fim do eu igual Ao final desse quase Por esse quase, quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cidade inteira Inventando possíveis defeitos Que nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Eu quase, quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Perder quem eu nem cheguei a ter Eu cpes spongando hab pra ver então Eu tentei Eu tentei Eu treino Mas e tempo Eu tentei Eu couple Eu droi Eu gebimei o meu Eu 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 te entro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto